Boa noite, gente! Estamos aqui, mais um segundo episódio da série Enquadrados Alive. Esperando o nosso convidado aparecer, Arnaldo Galvão. A primeira convidada foi Rosana Urbis. Tivemos aqui uma ótima conversa, com muitas emoções. Estamos esperando aí o Arnaldo para continuarmos essa conversa aqui sobre várias coisas, muitas coisas, sobre esse período que a gente está vivendo. E também, eventualmente, respingando uma vez ou outra, a gente fala também de animação, que é o que todo mundo aqui com certeza gosta. Arnaldo já está entrando. Estou vendo aí a galera, Marão, Andrés, Narista, ela graça, ela sabe, que honra. Salve, Marcos! Esqueci de botar o meu fome. Oi, Arnaldo! E aí? Tudo bem? Tudo bom, e você? Legal, cara. Legal a gente estar junto aqui. Vamos lá, né, cara? Né? Matar um pouco essa saudade aí desse tempo todo. Pois é, tanta coisa, né? Para a gente lembrar e pensar aí para o futuro também, né? É isso aí. O futuro é animado. Eu acho, eu acho, eu acho que a gente está construindo assim. Eu acho que é a animação que é o campo onde a gente vai jogar, sabia? Porque já tem tanta cultura acumulada na animação, né? Tanta cultura, muito visual, muito instantânea na veia das pessoas. E a gente tem essa capacidade de criar qualquer mundo, qualquer universo possível, né? Quando a gente cria, o mundo passa a existir, né? Eu acho que eu trabalho com animação há 40 anos, assim. Durante 25 anos foi um período onde a gente não teve um incentivo muito forte, né? Eu acho que essa invenção da economia, da cultura, quando o audiovisual começa a ter um peso maior, é uma coisa meio recente, assim. Muita gente produzia antes com situações bem complicadas, assim. Mas, é assim, eu acho que deu um salto muito gigante nesses últimos tempos, né? E foi exatamente por esse apoio. É claro que a gente funciona sem apoio também, mas com apoio é melhor, né? Claro, qualquer coisa com apoio é melhor, mas a gente tem uma capacidade muito boa de produzir, assim. Você falou em 40 anos de animação, eu tenho... não quero competir, não. Não é boa essa competição. Chega de falar de fax, né? Pois é, falar de fax, né? Super 8, né? É, eu tenho 46 anos de animação. Tá vendo? Em 74, eu fiz o primeiro filme, Super 8. Mas aí, no quarto da minha mãe, da casa dos meus pais, né? Minha avó me deu uma ajuda de mesada para eu comprar o rolinho de filme. Tinha o patrocínio familiar, né? Tinha mais do que isso, né? Tinha a compreensão, né? Dei sorte de estar numa família em que eles falaram, não, isso aí faça o que você... Pode fazer, né? O que você pode fazer, né? Mas eu estudei arquitetura. Oi, fala aí. Quando eu comecei a fazer animação, é engraçado, eu meio escrevi rapidamente sobre isso. Eu comecei lá por volta de 80 e em 81, 82, você fez o Miao. E o Miao foi, assim, uma explosão para quem trabalhava com animação pela visibilidade, porque o filme é muito bom, assim. Mas foi uma mudança de patamar para todo mundo que trabalhava com animação, né? A partir do momento que tem um curta-metragem, que ele ganha um prêmio significativo, ganha um monte de prêmio, aquilo mostra, deixa todo mundo em evidência. Imagina para mim, imagina para mim como é que foi isso, né? Você estava falando do Calil, no caso Augusto Calil, que era diretor de operações não comerciais, lembra assim? Grande pessoa, adoro ele, assim, é uma grande pessoa, antes de tudo, né? Mas ele fez coisas muito legais, né? Inclusive isso de mandar o Miao, um filme que tinha sido feito em casa, que eu fiz em Super 8, assim, primeiro, antes de conseguir uma verbinha da Embrafilho para finalizar. E ele mandou para o Festival de Cannes, o filme, né? E eu acabei indo junto e, de repente, eu estava lá no palco recebendo um prêmio, o Gabriel Garcia Marques, o Ernie Herzog, o Antonioni, o Costa Agrave, todo do meu lado. E eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Incrível, né? Nossa, bacanésimo, assim. E isso, eu acho que todo mundo aqui no Brasil meio acabou surfando nessa onda também, porque, a partir desse momento aí, eu acho que veio mais um monte de outras coisas bacanas ali, que foi, veio o Animando, veio o Planeta Terra, teve um monte de coisas assim que aconteceram, e foi super importante aí. E, assim, sempre digo que também já tinha acontecido muita coisa, já tinha o pessoal lá de Ribeirão Preto, né? Que é uma história super legal, né? É, não, tem os... Aqui no Rio, o Estil Moreno, né? Fazendo lá um... Grupo, são grupos, né? Eu acho que é legal isso, assim, foram coletivos, né? Que a gente tem na história, a gente tem a história do Sete fazendo sozinho o Kaiser, né? Tem depois o Luiz Sil, que, na verdade, é um alemão que veio para cá, não era brasileiro, nada, já tinha tentado fazer animação lá com o Oscar Fischinger, tinha tentado fazer o Oscar Fischinger fazer uma série de animação que fosse tão popular quanto o Gato Félix, não conseguiu, acabou parando no Brasil, fez o Macaco Feio e o Macaco Bonito aqui, né? Mas eram pessoas bem, assim, heróis, né? Fazer as coisas sozinhos. E, assim, nos anos 60 começou a ter esses grupos, eles começaram a ter essa mentalidade de se juntar. E também eu participei de um dos grupos que a gente teve a sorte, tive essa sorte de... O que o Calil fala, quando teve o VHS dos meus filmes lá, que a Embrafo me editou, ele botou assim, o Miel foi uma bombinha junina que estourou no arraial dos canes. Eu podia ter ficado puto com essa definição aí, mas é verdade, foi isso. Foi uma coisa que ninguém esperava, né? Eu ouvia de uma pessoa, assim, eu fui dar um giro pela Europa, depois do festival, tinha uma passagem, né? Eu desdobrei a passagem para, depois do festival, sair mochilando pela Europa. Fui parar em Roma, fui na Embaixada de Roma ler os jornais, porque não tinha internet naquela época, para ver o que tinham falado sobre a minha premiação. e aí a mulher da Embaixada fala assim, eu vi essa história, né? No festival de Cannes, ganhou de prêmio um desenho animado. Que vergonha! Tô a Brasília! Eu te juro, cara, era essa a mentalidade. Um desenho animado não é coisa séria, não é coisa de... Então é isso. Falei demais. Viajamos, mas foi como foi construída uma base aí, onde meio recomeça uma história aí bem bacana, assim. Claro. Muito orgulho, assim, muito feliz, assim, de a gente estar aqui. E você também, e o pessoal lá de São Paulo, né, que eu conheci logo no começo, né, procurando, assim... Hoje a gente perdeu o Tassara, né? Sério? O Tassara faleceu, é. Sim, foi uma pena, assim. Mas por causa de Covid também? Não, não, não. Tá bom. Já estava... Mas é uma perda, assim. Aqui para São Paulo, o Tassara... É assim, eu não fiz escola, eu sou o cara que fugiu de escola, mas, mesmo assim, o Tassara teve um peso muito grande. Ele era um cara muito acessível, era um cara que conversava, né? Muito legal. Assim como o Calil, você ligava para o cara sem te conhecer, na cara dura, o cara te recebia. Gente séria, né? Gente séria aqui. É, sim, sim. Não está fazendo por interesse, né? É, não. Meio uma missão, assim. O cara está lá fazendo isso, né? Ele foi da minha banca de mestrado, quando fiz o mesmo mestrado. Ele veio em São Paulo para estar na minha banca foi uma maior honra, enorme. Que tristeza, cara. É. Mas deixa aí muita coisa, assim, né? Deixa aquela turma toda da ECA ali, deixa um monte de coisa bacana feita, assim. É, a ECA é muito legal. É. Eu tive... Ano passado eu estive lá conversando com uma garotada que estava fazendo uma revista e tal, muito bacana. Tinha um movimento também parecido de estudantes, né? Se unindo para fazer um coletivo de animação. Tá, boa. E aí, é, não é? Aí você... Essa história do fax aí é muito engraçada. Assim, os caras acabaram expondo esse fax. Teve uma super exposição bacana do Castelo Rá-Tim-Bum e tinha esse fax ali no meio. É, foi eu que dei os meus arquivos. Eu guardo tudo. Tenho um monte de papel guardado. E achei muito legal, cara. Eu sou muito grato a vocês, né? Você e o Flávio, o Delcarlo, né? É, o Delcarlo e tinha o Ricardo também. Tinha mais o Ricardo Dantas também. O Ricardo Dantas, é. Agora, o Flávio era genial, né? Foi o Flávio que levou a gente para a TV Cultura, para fazer o primeiro Rá-Tim-Bum. Então, esse Castelo Rá-Tim-Bum, ele é meio um filho do Rá-Tim-Bum. O primeiro deu muito certo, né? Era uma equipe muito pequena. Só em conta, um instantinho. Só porque o Fernando Galrito da Monstra perguntou se era o Felipe Tassara. Não, não. Não, não. Marcelo. Marcelo. Marcelo Tassara. Marcelo Tassara. É. Então, voltamos. Também não me lembro. E aí... Não, mas é... Onde a gente estava lá no... No Fax. No Fax. É, que foi meio uma consequência, assim. O Castelo Rá-Tim-Bum acabou sendo uma consequência do primeiro, né? Onde o Flávio montou uma equipe lá. Era 12 pessoas. A gente produziu um absurdo de animação. Era uma coisa meio anárquica. O Fernando Meirelles era o diretor do Castelo inteiro. Então, é bem maluco. E aí, quando veio o Castelo Rá-Tim-Bum, aí já foi o caos. Já foi uma coisa... Já foi mais organizado, assim. Já veio em cima de uma base mais bacana, assim. Mas foi lindo, assim. Cara, foi assim a melhor experiência, de longe, assim, de um trabalho por encomenda que eu recebi. Ah. Foi uma delícia. Um negócio bacana. A gente vê que a qualidade persiste porque a gente viu essa exposição enorme e todo mundo lembra, né? Com tanto amor, né? Dos personagens, de todos os quadros, né? Então, deu um retorno, assim, incrível, né? É, eu acho que faltam projetos, assim, hoje em dia. Falta alguma coisa, assim. A gente teve... O que a gente está vendo é que hoje em dia o streamer está vindo aí com essa força toda, tomando um espaço que antes era da TV, assim. Mas falta ainda um projeto como esse, né? Quando a gente pega aquela retomada do cinema de animação ali nos anos 90, quando a gente tem o Hora Cartoon, da Cartoon Network, que foi uma coisa que meio explodiu, né? Era um momento muito morno. Aí, no final dos anos 80, ali no começo dos 90, aparece o Simpsons. Depois vem o Hora Cartoon. Aquilo é um... Pegou na veia, né? Pegou na veia. Foi um frescou muito grande, né? O pessoal estava precisando, né? Você sentia assim, o pessoal estava com saudade, uma saudade, assim, incontível, né? Assim, de coisa boa, de animação, né? Surgiu um monte de coisa, realmente. É isso que eu acho, Arnaldo. A gente gastou muito tempo aí, na década de 90, talvez, né? Com toda essa politização, né? Andrés Liban pontuou bem que a Netflix League está fazendo isso hoje. Tem uma onda, sim. Sim, é verdade. De apostar no que as pessoas... Coisa nova, sim. Gostam sem ser o óbvio, né? Mostrar coisas diferentes para pessoas que gostam de coisas diferentes. Legal mesmo. Então, é nessa ideia mesmo, assim. Eu fico pensando que eu tive, lá desde que o Miel ganhou o prêmio, né? As pessoas da ABD me chamavam para a reunião e eu defendia lá, animação nas políticas de curta-metragem, né? Desde lá, começo da década de 80. Mas aquilo me tomava um tempo e era uma coisa tão distante da minha vocação. Me lembro de eu saindo, assim, às duas da manhã, de reunião da ABD. Lá no meu, eu ofereci o estúdio que eu tinha em Vila Isabel, assim, para ser sede de algumas reuniões. Aquilo era uma energia enorme. Que conseguia, assim, valeu a pena. A gente construiu algumas coisas. Depois teve toda a coisa. Mas isso é uma coisa tão diferente do que a gente gosta de fazer, né? E fazer uma coisa feita no Castelo Ratingum, fazer um projeto coletivo de conteúdo, assim, é uma coisa tão empolgante. É, eu concordo. Você falou um pouco de política e eu acho que a gente podia falar um pouco da BCA, que foi difícil a gente fazer a BCA. Você deve lembrar, antes da BCA, existia uma outra associação, porque, na verdade, ninguém, nenhum animador que realmente tinha um trabalho consistente queria perder tempo com política, né? Antes da BCA foi feita uma outra associação. Eu acho que durou uma semana. Também nasceu no Animamuns. Todo mundo meio passou a bola para eles, para o pessoal que queria fazer. Mas aí, uma semana depois, os caras já estavam brigando. Porque, não, eu que quero ser o presidente. Foi uma coisa meio maluca. E até que, no ano seguinte, lá, a gente foi e decidiu. Então, vamos, realmente, o pessoal que não quer fazer, vai fazer a BCA assim mesmo, mesmo sem querer, né? Porque é chato, toma muito tempo. A gente não tem muita energia para isso, né? Mas foi importante, foi importante, né? Sim, foi. O projeto como... Eu acho que o AnimaTV foi um projeto muito legal. É. É essencial, assim, por todos os... Com todas as críticas que você possa fazer, eu acho que o resultado é incontestável, né? É, o AnimaTV, ele é um pouco o filho ali do Hora Cartoon, né? Tem a ver com aquilo de você desenvolver uma primeira etapa, passa na TV, experimenta o que dá certo. Aí você vai lá e faz uma temporada daquilo, né? Eu acho que a inspiração foi muito, foi muito em cima do Hora Cartoon. Pois é. E mais uma vez aí, o André está falando que o Animamundi foi o berço, e foi o berço de tudo, assim, tudo que aconteceu com a animação, assim, aconteceu porque as pessoas se encontravam lá no Animamundi, saíam depois, tinham muita informação, tinha que pôr em prática, né? Isso aí. É a festa, é o modelo, né? Onde tem cinematografia forte, tem também um festival, né? Que é onde as pessoas celebram, se encontram, criam novos projetos, seja quais forem, né? Um período bem intenso, assim, né? Espero que volte logo, assim. É, eu acho que a gente está, né? A gente está se adaptando aí, né? Pensando o que é, como é que se... Porque eu acho que o modelo também está a gasto, sabe? O modelo de festival, aquela coisa antiga. É. Aquela coisa de competição, que é uma coisa que foi... O Galhinho está falando uma coisa interessante, que é também o peso que o Sinanima. O Sinanima é... Foi um modelo para nós, assim, né? Puxa, eu gostava muito do Sinanima. E frequentava, né? Frequentei umas quatro ou cinco vezes o Sinanima. E adorava ir lá na Casa Marques comer natas do céu, mas isso é outra história. Casa Marques, pessoas... A receita da Natas do Céu da Casa Marques parece que não existe mais. Hoje em dia tem a Monstra também, que é um festival super bacana. Eu acho que o Monstra foi rápido nisso. O Monstra agora tem uma parte online. Eu acho que essa flexibilidade é importante também para você se adaptar ao momento que está passando. Claro, acho que... A gente está aqui comprovando, até a nossa conversa, né, Arnaldo? Está online aqui, está aberta a todo mundo. Então, a gente... É esse o mundo, né? A gente tem que ocupar o online, aprender a lidar com uma certa perda de privacidade, mas aí a perda da privacidade faz a gente precisar ser muito honesto, muito transparente, mais ainda, né? Então, é isso. Tem que exercitar isso. A gente está realmente todo mundo, todos nós pensando em se adaptar, né? Se adaptar a tudo que está acontecendo de bom e de ruim. é esse o caminho. Mas, assim... Como é que estão as suas produções? Como é que está o seu... O seu dia-a-dia, dia-a-dia, assim, como criador ou como produtor? Eu estou... Eu estou fazendo dois longas-metragens, assim. É um processo meio complicado, assim. Em 2000, eu acabei fazendo um filme que teve uma repercussão muito grande. Já fazia 20 anos que eu trabalhava com animação. Eu botei na cabeça que era a hora de preparar um longa-metragem. E comecei ali, em 2000, a preparar esse longa-metragem. Em 2003, eu ganhei um edital para desenvolvimento desse longa-metragem. E aí foi bacana. Acabou entrando num laboratório de roteiro que eu fui desenvolvendo, não sei o quê. E aí eu achei, pô, que bacana. Isso aqui eu vou produzir esse longa muito rápido. E aí passou um ano, dois, três, quatro, cinco, dez anos e eu nunca consegui recurso para fazer isso. Eu fui conseguir em 2018, assim. Quase 18 anos depois, assim. Consegui um prêmio de BO do MINK, assim, de produção um milhão para fazer um longa-metragem. Então, esse é um dos projetos que eu estou fazendo, assim. E é bem bacana, assim. Que é com uma equipe muito pequena, mas é uma equipe muito bacana, assim, ao mesmo tempo. E esse projeto... Que técnico. É um 2D, mas feito no TV Paint. É um... No começo, eu achei que eu só ia conseguir fazer nesses softwares vetoriais que você usa ele. Mas aí acabamos fazendo uma outra forma, decupamos mais o filme para fazer ele muito barato, mas todo em TV Paint, assim. Então, está sendo um desafio e eu estou bem feliz com isso. Eu estou fazendo também um outro longa que é junto com o Ale e a Camila, que é mais um Fujiwara. É um projeto, assim, que a gente começou também há muito tempo. Nesse aí eu sou mais um produtor, estou mais montando o circo, né? Mas esse sofreu mais, assim, porque a gente... Dois meses atrás, a gente teve que interromper a produção, mandar todo mundo para casa e rearrumar para que todo mundo conseguisse trabalhar em casa com segurança. Então, isso provocou... Já foi por causa da pandemia? Já foi. Dois meses atrás foi por causa da pandemia. Foi quando começou a pandemia, a gente começou a ver que fora do Brasil a coisa estava pegando pesado e aí, inevitável, a gente já meio se adiantou e desmontou tudo, assim, mandando as pessoas para casa, assim. E a gente... Então, estou tocando esses dois projetos aí. E tem ocupado bastante, mas, ao mesmo tempo, é muito bom, assim. Bom, então você está produzindo. A cabeça está funcionando, né? Está. A cabeça, pelo menos, está assim. O problema é a cabeça. Você não está com a impressão, assim, de que o tempo está diferente? Você não sabe que dia é hoje. Tanto faz. Os dias são meio parecidos, né? É. E hoje, aqui em São Paulo, teve uma coisa meio maluca, assim, porque as pessoas ainda estão com muito receio. São Paulo ainda é uma das cidades onde tem uma difusão da doença muito grande. E aí, começaram a inventar de adiantar uns feriados aqui. Então, assim, adiantou feriados completamente maluco. Como as pessoas não querem parar a cidade, a sugestão foi que fosse criado... Amanhã é nove de julho. Fica decretado que amanhã é nove de julho. E aí, como você está com o teu calendário bagunçado, você fala, tá bom, beleza. Amanhã vai ser nove de julho. Não, é doido, né? E eu também, eu também estou com a minha rotina alterada, mas, graças a Deus, estou, né? Criando também. Você está no meio da produção de um filme que tem a ver com... Já no final, é. Já no final dele, né? Já no final, hoje vi o Copião 99,9% pronto. Ah, que legal, Marcos. E está muito bacana, estou muito feliz. Estou muito ansioso para ver esse filme. É uma daquelas coisas, assim, que é como se a gente fosse meio órfão. Você só conheceu o pai por uma fotografia, né? Você não conviveu com o pai. Você tem uma foto lá daqui e é só, né? Você tem que remontar a tua história, você tem que saber quem era, assim, por uma foto só. Você está falando do Kaiser mesmo, né? Estou falando do Kaiser, isso, isso. É, só que o meu Kaiser, aliás, o Kaiser do protagonista do meu curto, é completamente diferente, né? Então, é uma viagem mesmo. É, que bom. A partir de uma imagem, a gente consegue construir qualquer história, né? É, eu acho que a gente tem que exorcizar um pouco isso aí. É, é. Não, está bem legal. E, assim, de vez em quando a gente faz uma brincadeira, bota no Facebook, umas animações, coisas que a gente vê na rua. Estou brincando muito mais do que um tempo atrás, assim, sabe? E isso é muito legal. Oxigena muito o cérebro, né? Eu acabei fazendo... Receitas para a terceira idade em vez de fazer pão, né? Fica lá fazendo... Fazendo um filminho, né? É, faça um stop noço. E, pois... E os seus curtas também, sabe? Eu estive, né, olhando, assim, o que é que eu ia postar para fazer aí divulgação desse site e fui lembrando dos seus curtas, né? Achei hoje o Disque N para Nascer que, pô, é genial, né? Um dos primeiros desenhos animais que tratam desse tema, né? Do nascimento, do trauma que é... É, todos esses curtas, assim, os curtas, eles não têm essa obrigação de funcionar como longa, você não tem essa responsabilidade de ter um distribuidor, de ter alguma coisa. Então, você tem uma liberdade muito grande. Você não tem recurso, mas você tem uma liberdade muito grande, né? O Disque N para Nascer, ele foi uma hora, assim, que... Estava lendo um monte de livros sobre parto, porque ia ser pai, e aí você fica naquela noia, como que funciona isso, não sei o quê. E acabei chegando em um que era muito genial, assim, onde mistura essa ansiedade, mas aí tem uma coisa poética, bem-humorada, mistura tudo, né? As emoções se dão uma bagunçada nessa hora mesmo. E o Almas em Chamas, né? É, o Almas em Chamas foi muito legal também. A animação brasileira. Eu me lembro de você, me lembro de você, um dia, não sei se foi, já era animamonde, não? Acho que já, né? Eu acho que sim, acho que sim. Você foi me mostrar os copiões, assim, assim, num cantinho, né? Vamos aqui, aí você mostrou lá o Marcelo. Eu falei, nossa, Arnaldo, você vai para ver. Isso é realmente parte de uma história, e, pô, o filme tem uma história super legal, que não... É. É, o Almas em Chamas, ele tem aquela coisa lá, que é, brinca com essa coisa do voye, de todo mundo que vai no cinema, que é um pouco voye, né? E aquela vontade que você tem de toda vez que a coisa está esquentando, sempre a câmera é desviada, né? Eu falei, não, eu vou fazer um filme onde a câmera não desvia, né? A câmera fica lá até o final, assim. e a brincadeira foi essa, assim, o Almas em Chamas foi bem legal, né? Não, faz todo sentido, né? As cenas, as cenas são necessárias para a história, assim. Realmente, é uma escolha muito consciente, né? É uma história do Flávio de Souza e foi muito legal, assim, porque a gente já se conhecia há algum tempo e numa dessas viagens para festival, a gente ficou falando muito, né? E ele falando, ah, vamos fazer um curta junto, né? E eu estava um pouco cansado daquela história de que você nunca tem apoio para fazer curta, nunca tem apoio, aí brinquei com ele, ah, o próximo filme tem que ser de sacanagem, muito sexo, muita coisa. E aí ele me entregou uma história, assim, um tempo depois quando estava meio fechando o edital da Secretaria de Estado da Cultura e aí não deu tempo, eu não mandei nenhum desenho, eu tinha o roteiro dele, eu preparei alguma coisa, assim, mas eu coloquei fogo no projeto inteiro e entreguei para a Secretaria ainda fumegando, assim, foi uma coisa meio engraçada, como se tivesse sido alguma coisa achada no incêndio aqui. É, legal. E aí foi bacana, assim, pegou, virou esse filme. Legal. Pois é, é difícil, né? Pensar que você ia botar no edital um... É, parece uma coisa meio maluca. Projeto desse, é. Legal. Tem uma pergunta do Marão aqui. Ô, Marão, o Marão é outro que está lá enquadrado, fazendo longa e vai estar aqui também, né, Marão? Ah, quero ver, quero ver. Ele, cena do fogão. Cena do fogão. É, cena mais quente, né? E ele falou ali também, né, que você falou de quando você soube que ia ser pai e também de quando você soube que ia ser avô. Nós somos companheiros, né? Também nessa aí, né, Mar? Acaba mais tricotando, assim, de avô do que mais animação. Agora, o Marão também foi, né, muita história aí pra gente, é um super querido, né? O Marão foi muito importante pra criação da associação, foi um cara que conseguiu juntar todo mundo em volta dele, porque ele é um cara, todo mundo adora o Marão, ele é um cara carismático, querido demais, assim, foi ótimo isso. E tem um trabalho aí que é fundamental, né? Ansioso pra ver o filme dele também, o longa dele. Eu também, tô esperando, ele falou que ia me dar uma cena, tô animado. Tô esperando, tô esperando. Mas pode desistir também, Marão, fica à vontade. E aí? Então, a gente parece que tá vivendo meio um tempo que parece com Collor também, né? Que a gente teve aquele período muito rico ali, que foi, a gente pode colocar tudo junto, meio uma sequência de coisas que a gente teve o... A gente teve o Miau, teve o Animando, o Planeta Terra, a gente teve aquele encontro dos animadores, teve aquela coisa toda, parecia que aquilo ia decolar, que ia ser um momento lindo, assim, e aquilo é interrompido de uma forma muito brusca, né? Deixa todo mundo sem saber o que fazer da vida, né? E a gente tá nesse momento aí porque já fazem três anos que você não tem... A gente descobriu com essa economia da cultura como produzir com recursos da própria atividade, que é você você pega, cria uma lei lá para todo telefone, transmite dados, você precisa pagar uma taxa que vai para o Condecim, esse Condecim volta para a atividade, então era um ciclo meio perfeito que estava funcionando e isso é interrompido assim, de uma hora para a outra, né? Eu acho que esses momentos se parecem aí, né? É muito surreal isso ser uma coisa deliberada, né? De sufocar um setor da economia, uma parte da identidade de um povo, né? Isso ser assim, deliberadamente asfixiado, né? pegar e tirar um dinheiro que veio da própria atividade ser bloqueado, né? É surreal isso. É uma coisa que não faz o menor sentido, né? E dessa vez foi um momento bem, foi como se fosse vitaminado, foi aquele momento de um tempo atrás e a gente vê agora isso acontecendo com muitas pessoas, muitas produtoras, né? Eu lembro a BPI, por exemplo, que lá em 2000, 2000 e pouco, assim, a gente tinha lá 20 associados e a gente chega a ter 800 associados. São 800 produtoras, assim, atrás de cada produtora daquela tem pelo menos 10 pessoas, assim, é uma multidão trabalhando com cinema, trabalhando com animação e isso é interrompido bruscamente, né? Foi, bom, a gente pode comparar os dois, os dois períodos, né? Eu acho que na época do Collor a gente ainda não estava tão maduro, né? Então, falando de animação, acho que também os visuais em geral, né? Eu acho que a gente teve uma boa experiência de amadurecer nesse tempo, nesse período aí em que funcionou fundo setorial e toda a constância, né? A gente agora está tendo uma ruptura que é bem brusca, mas a gente tem um capital acumulado aí que é isso que é importante não perder, sabe? Não perder esse capital de experiência e, de novo, voltar para o Castelo Rá-Tim-Bum, assim, que eu acho possível se fazer alguma coisa com qualidade a partir da vontade mesmo de quem quer produzir e ter retorno com isso e, assim, continuar mantendo a roda girando, entendeu? Porque eu acho que esse esse obstáculo que a gente está tendo agora vai passar, ele é insustentável, não tem como, sabe? É muito contra tudo no mundo, né? Que nem que nem que nem a cloroquina, né? O que é louco assim é que quando você tem essa ruptura, você não consegue voltar exatamente aonde você está. Bem provável a gente vai voltar mais forte, vai voltar mais mobilizado, mas demora um tempo para isso acontecer, né? Isso vai, é igual quando acabou o colo, a gente teve o Anima Mundi pouco tempo depois, assim, mas só foi ter alguma coisa como o Ancine mais de dez anos depois, né? Então, é uma coisa assim, o processo todo de reconstrução, ele é demorado, sabe? É maluco, você não tem muito como manter todo mundo junto ali fazendo as coisas, né? Eu acho que em live a gente vai ficar bom assim, né? É? Em live a gente vai ficar bom. Dá para fazer um monte assim. É, os animadores vão aprender a fazer live. Eu acho que sim. estamos fazendo quadro a quadro. É enquadrado é enquadrado. Foi uma ideia genial isso, viu, Marcos, de reunir, de chamar todo mundo. Eu vi o primeiro com a Rosana, foi genial, assim, muito legal. Dá maior saudade, assim, porque junto com o Animamundi, tem toda uma cultura em volta, como se o Animamundi fosse uma baleia, tem todos os peixinhos que vão ali em volta, assim. Então, tem festa do que há, a casa do Marão, a casa da Rosana, que acabam sendo meio uma continuação meio natural do Animamundi, né? É uma coisa sempre muito afetiva, onde os animadores acabam ali, mas os caras querem continuar juntos. Então, isso é uma forma de todo mundo ficar perto ali. É sempre bacana isso. É, estamos tendo esses encontros aí, né? E vamos produzir, vamos continuar produzindo. Eu acho que tem um monte de coisas, assim, tem vários filmes saindo, eu acho que tem o material do Ale Macreido, tem o material do César Cabral também, eu acho que tem o filme do Marão, tem um monte de filmes que estão ficando prontos, assim, sabe? Que, de certa forma, eles já estavam meio, já estavam num processo bem avançado, que essa interrupção toda acabou não atingindo os filmes. Então, foi uma coisa, assim, que meio funcionou, sabe? o Andrés Liban está perguntando, salve Andrés, está perguntando aqui para você, você está lendo, Arnaldo? Não, não estou. Então, Arnaldo, considera que seu intenso ativismo político para o setor te distanciou das aspirações como autor ou te ajudou a definir novos caminhos? Nossa, está vendo? sempre profundo. Pergunta denso. Muito denso, é. Então, eu estava contando aqui, Andrés, da história de fazer um longa-metragem e só poder fazer 20 anos depois, assim. Então, você meio vai caminhando com isso do lado, assim, né? E é maluco, assim, que a vontade de animar foi tão grande que nos últimos dois anos, por exemplo, eu acabei fazendo um curta dentro desse processo, assim, enquanto eu estava com essa produção toda, eu acabei fazendo dois curtas, assim, pelo prazer de desenhar, pelo prazer de não ter ninguém perguntando quando vai ficar pronto, que ideia que é, se isso é, aquilo, aquilo, mas é assim, pela necessidade de fazer, porque eu realmente gosto de animação, né? Realmente é uma coisa que eu quero fazer. O ativismo político, ele foi só uma necessidade para que todo mundo pudesse realmente produzir, né? Eu acho que... Eu tive uma experiência, assim, que foi muito, foi muito chocante, assim, quando a gente vivencia esse atual governo aonde os índios são mortos, aonde tem invasão dos índios, aonde... É um governo de covardes, é um governo, assim, que é para dizimar o que já é fraco, o que não está bem organizado, né? E aí eu fico lembrando, assim, de uma experiência que foi muito chocante, assim, eu fazia parte de um conselho lá do Ministério da Cultura e aí eu fui chamado para uma sala porque o Mink queria fazer um filme de índio, sobre... de apoio aos índios. E aí eu chego lá, os gestores estão cercados por 50 índios, assim, os índios meio revoltados, assim, eles estão querendo fazer a defesa da Raposa Serra do Sol. Então, assim, o Mink estava empenhado em ajudar os índios, convocou os índios, me convocou lá como um dos animadores, convocou o roteirista, então, assim, é uma situação completamente ao contrário, é uma situação, assim, aonde você protege o fraco, aonde você vai lá e reconhece aquela, reconhece o outro, né? Hoje em dia, a gente está vivendo numa, meio, uma barbárie, onde as coisas estão meio... Total. Se dissolvendo aí, né? É estranho isso. Não é bonito. Eu não sei quanto a você, mas, assim, eu esqueci desse lado, assim, oficial, entendeu? Edital, governo, não acho que isso, não conto mais com isso. pensando o que... Eu já pensei em tudo, né? O que eu posso fazer? O que eu sei fazer que eu posso ganhar algum dinheiro? Tipo, eu faço lá, algum momento do ano, eu faço lá para a equipe do Animal Mundial, fazia um waffle, levava a minha máquina de waffle, levava os ingredientes, fazia um waffle, a galera, o pessoal adorava o waffle, vai pô, meu waffle é bom, vou vender meu waffle, estou pensando agora, vou montar uma barraquinha e vender. Melhor do que entrar num edital de um... Alguma coisa que eu sei lá o que vai ser. Quando a gente foi... Esse momento que a gente viveu foi realmente muito intenso, e aí, quando a gente chega ali nessa fase do... A gente chegou nesse ponto onde o Brasil foi reconhecido em Anessi, onde Anessi abre um espaço para o Brasil e a gente vai até lá. Não foi lindo aquilo? Foi lindo, foi lindo. Foi uma coisa assim que... É uma coisa que você fala, Jesus, onde a gente está aqui, né? E aí, ao mesmo tempo, foi muito maluco, assim, porque a gente E no dia seguinte... Quando a gente estava lá, a gente já viu que as coisas já não estavam funcionando, os carros que estavam lá do lado já... Era um lugar todo meio minado, assim, o lugar... É, já era. Foi aqui, assim, né? Mas foi genial, assim, a gente chegou lá com... Tinha, sei lá, 50 brasileiros, 70 brasileiros, era uma coisa, assim... Foi uma invasão linda, assim, né? Foi bonito mesmo, né? Assim, a gente vê que... Foi, foi mesmo. Realmente, o Festival de Anessi tinha um grande respeito, né? As pessoas estavam muito bem impressionadas com o que elas conheciam de animação brasileira, já, né? A gente estava muito confortável, né? Aí a gente volta para cá, o nosso... O nosso chão é que virou, né? Estava movediço, assim, né? Não tinha mais, que loucura, né? Mas foram três anos, assim, seguidos de uma coisa ali muito intensa que acabou finalizando, né? Nessa visita lá em Todo Mundo, onde o Brasil foi homenageado. A gente estava ali com... Primeiro foi o Bolognese que ganhou com longa metragem. No ano seguinte, o Alê Abreu ganhou. No ano seguinte, a Rosana Lourdes. Então, assim, foi uma sequência de coisas que deram certo, assim, e quando você interrompe isso, te dá muita dor, porque você vê que era um movimento que ele vinha no Crescendo, né? Porque você fica imaginando, se você projetar aquilo que você tinha para frente, você fala, a gente vai ser alguma coisa muito bacana junto aqui, todo mundo junto, né? E aí, tem que voltar e recomeçar tudo agora, né? É. Ainda vem uma pandemia que, assim... Ainda vi. É. Que, assim, tem alguma coisa de bom nisso, né? Alguma coisa. Me obrigou a realmente me familiarizar com o lado digital, com a linguagem digital, com a linguagem da rede social. Estou aqui na cara de pau fazendo essa live com vocês, né? Isso é legal, pô. Estou achando ótimo. Eu também. E a gente pode continuar. Eu não acho que isso vai terminar quando tiver a vacina do vírus, não. Acho que foi uma forçação para a gente entrar. Eu achava assim que só meus netos, meus filhos e meus netos aqui vão se viver nesse mundo e a gente está sendo forçado a entrar nisso. Alguém lembrou aqui no comentário que você faz pão também? Aí o fato que gosta de um trocadilho... Pão demia. Pão demia. Pão demia. Realmente. Essa é uma pão demia. Animadores fazendo live. É live action, né? Pô, se fizer quadro a quadro, cara, não vai ter graça nenhuma. Era uma coisa meio maluca, assim, né? Você ter o Gilberto Gil, né? Como secretário da cultura, assim, você tem uma... Aquilo apontou para tantos caminhos, assim. Eu tenho umas amigas, assim. Estava lembrando disso que hoje uma delas sofreu um... Passou por uma situação muito punk, assim. Mas é um grupo de mulheres que tocam... Que tocam a gogô que saem no meio da rua, assim. São 300 mulheres. E aí são mulheres negras, assim. E uma delas hoje foi super maltratada numa padaria. Uma padaria. Foi super estranho isso, assim. Você está vivendo... Esse lado também... É claro que a gente espera que no futuro a gente vai aprender alguma coisa com essa situação toda, assim. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente vê é que é como se pessoas muito ruins foram empoderadas a fazer o que bem quisessem. Pessoas que não têm o menor preparo social, não têm o menor traquejo social, elas não estão preparadas. Elas são pessoas completamente insanas, né? Elas saem fazendo o que elas bem pensam da vida, assim. É uma coisa muito cruel, isso, né? É, mas eu acho que não vai durar tanto assim, não. Não tem como. Não tem como. Temos que pensar nisso. Então, o Gavi está perguntando aqui se esse futuro envolve cooperação internacional. Claro, né? Claro. Sim, eu acho que... Já faço o convite aqui, Fernando. Vem aqui para falar e vamos marcar. Participar aqui para a gente conversar mais sobre isso. Com certeza, Portugal, cara, tem hoje uma potência de animação, né? A gente tem essa... Uma coisa muito forte, né? De linguagem, de pesquisa, né? Está aí a Maricela também que estava aqui presente. A gente tem muito pensamento sobre animação. Eu acho muito importante. E o Marão também mandou um comentário grande aqui que eu ainda não consegui ler. Fiquei um textão aqui. Ao mesmo tempo que temos vocês com 40 ou 47 anos de animação e imaginando o futuro dentro desse desgoverno a ver sua leitura, a cultura. Fico apavorado sobre essa geração linda que acabou de se formar. Eu não sei, não, Marão. Acho que a gente que é velho a gente tem mais medo do que quem é jovem, sabe? Acho que eles vão encontrar o caminho. Então, já estão no caminho. A gente tem que lutar, mas vamos ver. Quando você estiver aqui também a gente conversa mais sobre isso. Eu acho que tem uma coisa cruel disso daí que foi com esse desenvolvimento, com essa possibilidade de você ter séries na TV. A gente começa a ter séries que entram em primeiro lugar, que ganham ibope, não sei o quê. Começam a se criar cursos em faculdade de animação. O cara fica estudando cinco anos porque ele compra alguma coisa que está ali no passado, que está ali naquele presente. E, quando se forma, aquilo foi completamente transformado. Aquela história ali mudou completamente. O mundo está em evolução constante. E as redes sociais, o YouTube? Uma loucura. Eu fui procurar... Estou dando as minhas aulas da PUC e estou dando online. Eu consegui me adaptar na primeira semana ao formato online. Eu tinha lá... Eu tenho uma prateleira de DVDs no meu estúdio que antes de eu sair para a PUC na minha bicicleta eu escolhi os DVDs que eu ia mostrar no dia. Acabou isso. Eu fui ver assim... Faz uns anos que eu não... Esses DVDs eram raros. Eu não encontrava isso em lugar nenhum. Agora eu vou no YouTube e assim... 90% do que eu procuro está lá. Está lá, né? Em ótima qualidade. Então, é muito fácil dar uma aula de história da animação online. Exemplos para aulas de animação. Aulas práticas de animação estão todas lá. E isso é uma facilidade. Eu fui procurar o ratinho do Rating Boom. Em vez de pegar lá do meu Vimeo ou não sei o que... Eu botei... Eu botei... Caiu num... Num site... Num canal do YouTube que não é da TV Cultura e que a especialidade do canal é aberturas de programas de televisão. coisas... Tem aberturas de todos os seriados, assim. E o cara tem 12 milhões de views. Nossa! Dos quais 11 milhões são do Ratinho. Do Ratinho Boom. Do Ratinho. Que eu criei com a música do Elvis Esquinhos. 11 milhões. Não está em TV Cultura, não. Isso tem um valor, né, Marco? Tem. Tem um valor... Tem um valor que deveria ir atrás. Que é um retorno, né? Que o Felipe Neto aí que estava ontem no Roda Viva, né? Que, aliás, pô... Achei bacana. Achei muito bacana o discurso dele. Mas também é um cara que... Que fatura muito, né? Sim, sim. Então, é um mundo todo que... Eu e você... Eu acabei de montar meu canalzinho lá para botar algumas coisas novas e as lives aqui. Mas tem uma ciência toda ali de todo um modelo de produção que... Vamos fazer... Vou assistir as lives aí de como montar o seu canal de animação no YouTube. Se o Ratinho tem 11 milhões assim, você está no caminho certo, né? Ah, o Ratinho, ele foi parte dessa coisa maravilhosa que foi o Castelo Rá-Tim-Bum. Um projeto feito por gente inteligente, com gente competente. E que o objetivo realmente, né? Bete Carmona, né? O objetivo realmente é sério, né? De você fazer uma coisa com qualidade, né? De você passar mensagens boas, né? Para o público infantil, né? É sensacional. Muito orgulho, cara. Obrigado por você ter mandado aqui. Que bom que eu mandei, né? É muito legal. Aquela comunicação de fax antigamente era genial. Bom, gente. A gente tem mais cinco minutos. Beleza. Quer fazer o quê? Vai atender alguém? Pode ser. Vamos ver aí que pergunta vocês querem. A Célia Catunda. Grande Célia. Obrigado por estar aqui assistindo. Está perguntando o que vocês acham dos festivais online. Claro, sim. Eu acho festival online que é um modelo diferente, né? Mas é ótimo. Ainda não existe um festival que dê tanta empolgação, tanta aderência, né? Que você pensa vou assistir a esse festival em vez de pesquisar o mesmo no YouTube. Eu, como espectador, que também sou de animações, para mim, assim, o Vimeo tem uma Pix, o Staff Pix, uma seleção dos melhores que é interessante. Às vezes eu dou uma olhada. O próprio YouTube recebeu um canal que chama a atenção. Netflix agora está com uma população também muito boa de animação, né? Tem o Midnight Gospel que a Rosana, também eu e a Rosana conversamos daqui um pouco. Você viu, Arnaldo? Eu vi, eu vi. Eu acho bem bacana, assim. Gosto muito. Eu achei bem diferente, assim. Bem, bem... Agora, esses festivais online, a gente vai ter a oportunidade de participar do Monstra online. A gente vai poder participar de Anessi online. São dois festivais, assim, que você precisava viajar. Tinha um custo muito grande para você ter acesso aos filmes. E agora, assim, eu acho que o Monstra, se eu não me engano, os 50 euros, o Festival de Anessi, alguma coisa por volta disso também. Então, você tem um valor e você tem um acesso ao festival inteiro, né? O Festival de Anessi, você vai ter acesso, inclusive, àquela parte do Mifa também. Você vai ter acesso não só aos filmes, mas você vai ter acesso também aos pitches, àquela coisa toda que é aquela parte paralela de Anessi. Mas eu duvido que alguém tenha, assim, investido, antes de ter a pandemia, antes de ter a realidade da pandemia, que a Anessi tenha pensado assim, ah, vamos fazer online esse ano porque é o futuro. Não, não. Eu acho que foi o contrário. Foi uma adaptação. O único jeito de ter o Festival de Anessi esse ano e não quebrar a cadeia de vários anos é fazer online do jeito que der. E eles, pô, são competentes, têm recurso, não tiveram quebra de patrocínios importantes, né? Como os festivais aqui já tinham tido antes de Bolsonaro, antes da pandemia. Então, vamos ver. Estou muito curioso para ver esse festival online também. Ah, eu também. Estou bem curioso. Marcos, eu queria agradecer muito o convite. Adorei estar aqui com você. Adorei poder dividir esse espaço. Isso é uma forma de matar um pouco a saudade de todo mundo que estou vendo. Escrever aí que eu não consigo acompanhar. Mas, cara, que coisa boa poder ficar junto de vocês aí um pouco. Legal. para mim também é uma terapia muito boa. É tudo. É conversa de boteco. É, mistura um pouco tudo. Obrigado, gente. Foi genial. para todo mundo aí que participou. Vou ver se eu consigo mais uma vez salvar e colocar no YouTube. Valeu mesmo. Vamos ter outras toda terça-feira às oito da... às oito, não. Às seis. Dezoito. Às dezoito. É só o... relógio vírus. É isso aí. Memória vírus. Valeu, gente. Valeu demais. Muito obrigado. Obrigadão. Grande Marcos. Grande Marcos. Valeu. Até mais.